Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e esse é o passo a passo do e-commerce. Hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre como fazer vídeos profissionais sensacionais que vendem muito no YouTube. Aí você deve estar se perguntando, poxa, esses vídeos zero profissionais do Bruno, mal editados, direto ele embola a língua, fala com o português errado, né? Inclusive, muita gente tem falado comigo, ô Bruno, refaz esse vídeo, refaz aquele vídeo, porque você errou ali o português e tudo. Eu vou contar uma historinha para vocês e eu acho que no final disso vocês vão entender melhor e vão ter uma lição que eu acho que é muito importante que você faça esse vídeo aqui no início do curso mesmo, porque eu acho que vale como lição para quem quer montar um e-commerce. Há uns 5 anos atrás, eu tive um funcionário meu, o Matheus, era um menino novo, uns 20 anos. Ele, eu fui contratar ele para ajudar algumas coisas no marketing, de atendimento, de modo geral, na minha empresa. E entre muitas coisas que eu falei com ele, ó, a gente precisa fazer uns vídeos, uns produtos, para a gente colocar nos cadastros do produto, para a gente tentar vender mais, etc e tal. O Matheus, então, sem o... Isso, entre várias outras coisas, ele tinha acabado de entrar na empresa. Então, o que que ele fez? Ele, de modo proativo, começou a fazer muito vídeo para o canal do YouTube nosso. Muito. Ele chegou a fazer, assim, em uns 3, 4 meses, ele chegou a fazer uns, acho que se não me engano, 340 vídeos, tá? Hoje o canal do YouTube da Ferramix tem 16 mil inscritos. O Matheus, logo depois, ele foi promovido. O Matheus, um menino muito proativo, né? Tanto que hoje, graças a Deus, ele está muito bem sucedido. Ele montou uma startup dele, a Help Mob. Já vou fazer um merchan para ele aí. Vou pôr o link da empresa dele aí na descrição do vídeo. E o que que acontece? Bom, enfim, o Matheus foi promovido. Tudo bem. Aí, os vídeos estavam dando bastante resultado, só que não tinha mais o Matheus para fazer. Aí, o que que eu pensei? Eu mesmo vou fazer esses vídeos. Cara, isso, dos 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, tem muito tempo. Até quando eu fechei minha empresa no final do ano passado. Depois eu vou contar um pouco sobre a minha empresa. Vai ter um vídeo específico para isso, tá? Eu cheguei durante várias vezes, gravar alguns vídeos. E o que que acontecia? Eu chegava, acabei de agradecer. O que que acontecia? Eu chegava e eu nunca achava que aquele vídeo estava à minha altura. Vamos dizer assim. E nunca fui para frente. Eu devia ter gravado uns 20 vídeos em situações diferentes. Eu fazia, eu desistia. Depois de 6 meses, depois eu fazia. Ah, não, não ficou muito bom. Tipo, meu ego não deixava eu postar aqueles vídeos. Por quê? Aí eu falava, ah, não, falei embolado. Não ficou tão bom como eu gostaria. A imagem não ficou excelente. Cada vez era uma desculpa pior que a outra. Fim das contas. Eu nunca mais fiz vídeo para esse canal. E esse canal andou sozinho, sem ninguém fazer mais vídeo, desde aquela época. E hoje a empresa nem existe, mas o canal tem 116 mil inscritos. Ele me gera um dinheiro mensalmente até hoje. E qual que é a lição disso? A minha vergonha de fazer as coisas interrompeu um projeto que poderia ter sido muito promissor. Que era importante para a empresa, que seria importante para mim. E que foi interrompido porque eu me cobrei demais. Eu achei que nunca estava bom. Então, quando eu resolvi fazer esse curso, eu falei assim, eu não vou ser exigente comigo, senão ele não vai sair. Do jeito que sair, eu vou publicar. Então, eu estou fazendo o mínimo de edição possível. Só quando realmente me dá um branco, aí eu tenho que respirar e conversar de novo. Mas se eu embolei, se eu falei, porque realmente eu embolo a língua, eu às vezes perco um pouco o raciocínio. Principalmente que a gente fica muito tímido de falar na frente da cama. A gente não está acostumado a isso. Mas eu tenho certeza que com o tempo eu vou fazer vídeos cada vez melhores. Com o raciocínio mais bem feito, mais bem estruturado. E como que eu vou aprender a fazer vídeos, que é o tema. Como que eu vou fazer vídeos sensacionais para vender? Fazendo, aprendendo e melhorando cada vez mais. Se eu nunca começar, eu nunca vou fazer. Isso me lembra uma outra historinha. Eu sou formado em engenharia em 2004. Eu trabalhava em uma grande empresa, que seria o sonho de muita gente. E eu não queria, eu odiava a engenharia. Eu não queria mexer com a engenharia. E até que um dia eu decidi, vou mexer com o Incom. Isso em 2004. E o povo falava assim, meu Deus, esse menino formado em engenharia. Tinha um emprego em uma das maiores empresas do Brasil. Largou tudo para ficar vendendo trenzinho no mercado livre. Pois é, anos depois essa empresa chegou a faturar mais de um milhão por mês. A empresa estava no auge dela, em 2015 para 2016. Teve uma mudança de questão de imposto. Eu tomei uma decisão. Bom, não sei se foi certo ou errado, porque eu não cheguei a tomar outra decisão. Nunca segui o outro caminho. Eu tinha mais ou menos dois ou três caminhos para seguir. Segui um deles. E esse caminho me fez endividar muito. Rapidamente. E o que acontece? Eu continuei, a empresa continuou dando lucro operacional. Mas cada vez mais endividada. E eu comecei a triangular. Tenho que pegar mais empréstimo, pagar empréstimo. E juros em cima de juros. Fui tentando melhorar a empresa. A gente constrói a empresa. A empresa faz um filho para a gente. Até que chegou num momento, que foi no final do ano passado, que eu falei, não. Se eu continuar nesse ritmo de endividamento, se eu pegar mais empréstimo, vai chegar uma hora que eu vou quebrar, quebrar, quebrar. Aí eu fiz todas as minhas contas e falei assim, eu fechando a empresa daqui a 30, daqui a 60 dias na época, eu vou conseguir vender boa parte do meu estoque. Vou conseguir pagar todos os meus fornecedores. E vou conseguir pagar todos os meus funcionários. Manda todo mundo embora. Fui me garantir tudo. Tá? Só não ia conseguir pagar os empréstimos. Mas que eu pretendo pagar. Enfim. E aí, eu acabei optando por fechar a empresa, porque realmente não tinha solução. Eu não ia conseguir recuperar ela. Ela só ia descer ladeira abaixo. Ela dava um resultado operacional bom. A gente, no finalzinho, a gente estava faturando 500, 600 por mil, com uma lucratividade boa. Só que a empresa é muito endividada. Tá? Eu quero fazer mais pra frente. Eu vou fazer alguns vídeos contando sobre algumas coisas que deram muito certo. Outras que deram muito errado. E essa foi uma delas. Talvez uma delas não. Essa foi a principal delas. Que isso ocasionou de eu ter que fechar a empresa mesmo. E aí, eu tive que fechar a empresa. Eu perdi, entre aspas, esse filho. E foi uma fase complicada. Só que o que a gente tem que fazer? Erver a cabeça e correr atrás. Então, comecei a... Como eu entendo bastante ferramenta. 16 anos eu cheguei com ferramenta. Comecei a representar a empresa de ferramentas. Comecei a dar consultoria e e-commerce, que é outra coisa que eu entendo muito. Tá? E chegou nesse momento que eu tinha esse projeto. E estava de... Ah, não, 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 cara. Não vai ficar perfeito. Eu falei, não. Vai ser do jeito que tiver que ser. E esse projeto, a ideia inicial, ele ia ter uns 30 vídeos. Já deve estar na minha cabeça. Já tem uns 60. Porque o assunto sobre e-commerce é quase infinito. É muita coisa. Entendeu? Então, eu acho que essa primeira parte seria construir e-commerce. Depois seria uma parte mais avançada. Ainda que é fazer o e-commerce vender cada vez mais estratégico. Media digital, digital, de tudo. Então, você imagina. Se eu ficar muito preciosíssimo, mas esse vídeo não ficou bom. Vou gravar, vou regravar, vou regravar. Isso aqui não vai andar. E eu quero postar um vídeo por dia. Essa é a meta. E eu vou cumprir essa meta. Então, como fazer vídeos sensacionais que vendem demais? Qual que é a lição? É o seguinte. Correr atrás dos seus sonhos. Não ter vergonha. Fazer o que você precisa de fazer. O que você quer fazer é acreditar em você. E ser proativo. Ser proativo é o principal delas. Então, acho que essas duas historinhas aí que eu contei. Sobre o Matheus. Sobre o YouTube. Sobre a Ferramix. Sobre a minha história. Eu acho que pode servir pra todo mundo nesse momento. Pra pensar assim. Eu não vou montar meu e-commerce. Não vou adiar mais. É a hora. Segue o passo a passo aqui. Que eu garanto. Você vai ter um e-commerce montado. Que vende fazendo o passo a passo que eu vou fazendo. Até porque você vai ver que a Drillity. Inclusive, chegaram as ferramentinhas aí. Que a gente vai começar a cadastrar. Vai vender. E você vai falar assim. Poxa. Eu consigo fazer isso também. Porque eu vou ter o passo a passo. De tudo que eu tenho que fazer. Beleza, galera? Continua acompanhando aí. Conto com vocês. Esse vídeo aqui. Eu nem vou contar com um vídeo por dia. Vai ter outro vídeo. Tá? Que esse vídeo foi mais. Um vídeo pra. Fazer esse desabafo. Pra. Contar pra vocês. Que ainda vai ter muito conteúdo pra frente. E que com certeza. Meus vídeos vão ficar cada vez melhores. Vai ter. Depois vinheta. Se Deus quiser. Se não tiver. Tá ótimo também. Vai ter. Todo o conteúdo. Pra você montar um e-commerce de sucesso. Com mínimo de custo. Vocês vão ver. Nós vamos chegar daqui a pouco. Nas quadras plataformas. Que o valor mensal de custo seu. Vai ser baixíssimo. Pra você vender muito bem. Tá ok? Se inscreve no canal. Toca aí no sininho. Pra você receber as notificações. Sempre que sair um vídeo novo. E compartilha com seus amigos. Ajuda a fortalecer o canal aí. Que esse projeto. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tá bom? Até o próximo vídeo.